O meu menino está tão crescido Ele agora vai deixar o pai E nos cantos me empolho a chorar Por saber que tu me vas deixar Por saber, filho, que eu já sou meu menino Por que um dia a morte posso me parir Meu filho fica a chorar Pela água foi minha abração Por as palavras que eu falei No meu ombro se passa a chorar Por saber, filho, que eu já sou meu menino Eu vou deixar o 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 meu menino